Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como fazer rolhas ou tampas para a sua garrafa de vidro que está aí sem tampa e você está querendo utilizá-la. Vou mostrar para vocês a fazer rolhas de uma forma super simples e fácil e sem gastar nada. Olha como é que elas ficam. Então gente, assista esse vídeo até o final que eu vou estar mostrando para vocês a como fazer rolhas para garrafas de vidro. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a como fazer rolhas caseiras para estar tapando os seus vidrinhos, tá bom? E essas garrafas aqui, é uma garrafa que também foi reciclada. Inclusive eu vou deixar um vídeo aí no caso para vocês estarem vendo, que é uma garrafa que ela veio com uma tinta, né? Ela veio com uma tintura que eu tirei, ó, deixei ela limpinha, ó. É uma garrafa que você pode estar fazendo artesanato, você pode estar colocando condimentos, você pode estar colocando tempero, inteiro, você pode estar colocando molho, você pode também estar colocando conserva, pimenta e conserva. Você pode estar fazendo muitas coisas com ela, até mesmo vendendo, viu gente? É uma dica muito boa você estar tirando a tinta da garrafa e também é uma dica muito boa nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos fazer rolha caseira, uma tampa caseira que vai estar deixando a sua garrafa bonita e mais rústica. Eu vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que ajudem o canal se inscrevendo e também curtindo, comentando, compartilhando para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. O seu feedback ajuda muito o canal a crescer e eu vou sempre estar trazendo conteúdos novos aqui, tá bom? Esse milho aqui, eu vou estar comendo e eu vou estar reutilizando o sapugo dele. Antigamente na roça, as pessoas mais antigas, elas utilizavam o sapugo de milho para estar tampando garrafas e fazer garrafadas em mel. Então, nunca mais desperdice seu sapugo de milho. Vamos fazer tampa ou rolha para garrafa de vidro. Aqui eu já comi o milho e ficou só os sapugos. Eu vou utilizar o sapugo assim? Não. Depois que você comer o milho e guardar o sapugo, você precisa higienizar eles, porque dá formiga, tá? Não vamos fazer antes de uma boa higienização. Se não vai dar um monte de formiguinha, essas formigas vão acabar comendo o sapugo. Então, vamos tirar todos os vestígios do milho daqui desse sapugo. E eu vou mostrar para vocês como eu higienizo. Eu tirei todos os restícios, os restos que sobraram dos pedaços do milho que eu comi. E agora eu vou colocar ele dentro da água com uma colher de sopa de cloro. E vou deixar aqui por 30 minutos. O que eu fiz? Eu tirei de lá e deixei 24 horas no sol até secar totalmente. Depois de deixar secar totalmente, que pode ser de 24 a 48 horas, vai depender do dia se tiver sol ou não. Então, eu vou começar o processo de modelagem para estar fazendo a nossa rolha. Você vai precisar de uma lixa de parede, mas vai ser opcional. Porque dependendo de como você modelar, ninguém vai precisar dela. Se você gostar de uma jústica, você vai precisar de uma faca de serra. Tem que ser de serra, tá bom, gente? Para cortar direitinho, que você vai serrar. E você vai precisar estar próximo, né? Da garrafa de vidro sempre do lado, para a gente estar vendo quando ela estiver cabendo direitinho na boca dela. Aqui eu tenho uma rolha maior, tenho uma rolha menor. Você pode estar cortando ela com serra, para o tamanho que você quiser que fique a sua rolha. E aí eu vou cortando as laterais. Quanto mais seca, melhor, tá? Se você não deixar secar bem, além de poder mofar, né? Tem o caso de ficar mais dura. Então, ela bem sequinha, ela fica mais mole. E você vai cortando, modelando, até caber no buraco da garrafa. Você vai cortar mais a parte de baixo, tá? Você não vai mexer muito na parte de cima, porque a parte de cima, ela pode ficar desse tamanho mesmo. Só a parte de baixo que você vai remodelar. Você vai cortando, afinando, até encaixar na boca da garrafa. E cuidado para não quebrar, tá? Se estiver muito seco assim, a gente tem que ter cuidado para não quebrar ela. E ficar menor do tamanho que a gente não quer. Aí vai tirando o excesso embaixo, assim, ó. Para não ficar feio, né? É mais para a estética mesmo. E você vai deixar a seu gosto. Eu prefiro mais rústico, né? Eu gosto... Ah, gente, ó. A faca, ela tem que estar bem amoladinha, tá? Para ela remodelar direito. Senão, ela fica aí espingada. O sabo fica com muitos fios soltos, assim. E eu não acho legal. Agora, ó. Eu vou sempre olhar para ver se encaixa. Mas ainda não encaixa, ó. Não encaixou ainda. Então, eu vou continuar aqui. Ó. Já está encaixando. Só que agora eu vou modelar ela, tá? Porque tem um lado aqui dela. Que ficou mais grosso que o outro. Vou modelar ela. Você pode modelar ela com a lixa. Ou com a própria saquinha de serra. Vou dar uma modelagem nela só para ficar mais bonitinha. Aqui, gente. Ficou uma rolha, ó. Encaixou certinho. Se quiser modelando mais, tá? Você pode fazer também. Eu gosto mais dessa tonalidade mais rústica, assim, ó. Eu prefiro assim. E eu vou fazendo outras, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Ó, não cai. Pode fazer assim, ó. Tampa bem mesmo. É uma tampa que tampa bem. E aqui, eu vou fazendo outras. O sabugo de milho, dependendo do tamanho, você pode fazer de duas a três rolhas para a sua garrafa. Então, você não precisa de muitos sabugos de milho. Os dois sabugos de milho, dá para você fazer até seis rolhas para as garrafas. Se você gosta de artesanato, se você gosta de reaproveitar, se você gosta de reciclar, é uma boa dica. Você está fazendo essas rolinhas de sabugo de milho. Porque tem muitas dessas garrafas jogadas aqui na minha cidade. E aí, eu coleto elas. Faço a esterilização das garrafas e reutilizo. Então, você faz muito bem para o meio ambiente. E você também pratica a autossustentabilidade. Que é, faça você mesmo e você reutiliza aquilo que você mesmo faz com as suas próprias mãos. Para acabar a modelagem, eu vou estar reutilizando mais uma vez aqui a lixa de parede. Para estar lixando. Não muito, tá? Bem superficialmente. Só para não ficar com aqueles negocinhos soltos. E eu vou verificar se encaixa, ó. Encaixou direitinho. E está no tamanho que eu gosto, ó. Fechou bastante. Está no tamanho que eu gosto. Não cai, ó. Está bem fechado. E eu vou estar fazendo com as outras garrafas também, tá, gente? Com todas as garrafas aqui, eu vou estar tampando ela, fazendo rolhas. Olha como é que ficou. Legal. Não cai tão bem. Aí, eu vou só dando uma ajeitada aqui, só. Vou fazer a última aqui. Bem rapidinho. É bem simples, né, gente? Não tem erro. Fiz uma última rolha aqui para a minha última garrafa, que estava sem tampa. E pronto. Como ficou. Ó. Sai. Coloca, olha. Encaixa, desencaixa, sem problema nenhum. Ficou muito bonitinha. E realmente gostei. Ó. Não solta, gente. Você pode colocar líquido. Você pode colocar aqui. Não solta. Olha mais de perto as rolhas. E todas as minhas garrafas ficaram bem tampadas. Olha. Ficaram bonitas. Eu gostei bastante, gente. Ó. Seguras. Não solta de jeito nenhum. E as rolhas ficaram bem bonitas. Com aspecto rústico. Você pode utilizar para colocar de decoração. Ou para colocar suas conservas. Ah, gente. Vou mostrar para vocês como eu faço a assepsia, tá? Eu lavo na água corrente. Depois, eu coloco na água fervendo. E deixo, tá? Acho que há mais duas horas. Deixo até a água ficar fria aqui dentro. E eu vou mexendo para a água fervendo. Pegar toda a tampa. Depois, eu coloco do outro lado também. Jogo mais água fervendo por cima. Ó. A água bem fervendo. Elas estão sem rótulo, sem tinta. Porque eu tirei, tá? Tem vídeo aqui no canal que mostra a você tirar com vinagre. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá. E tá aqui, ó. Já a água já ficou morna. Eu coloquei de um lado, de cabeça para baixo. Todos os lados com a água fervendo. Agora, eu vou dar uma segunda lavada na água corrente. Colocar passando sabão. Lavando com sabão. Lavo bastante com a água corrente. Agito com sabão dentro. Para tirar os resíduos. Ainda que ficaram, eu não sei. Vou lavando todas as garrafas de novo, tá? Aí, eu coloco alvejante dentro. Esse alvejante aqui, ele tá misturado. Com detergente. E cloro, né? Alvejante é cloro. Aí, eu coloco um pouquinho de água. Balanço. E deixo alguns minutinhos dentro das garrafas. Depois, enxágua. E assim ficou as nossas rolhas de sabugo de milho. Nas garrafas de vidro. Vocês gostaram da dica pessoal? Se vocês gostaram, comenta aí embaixo. Compartilhe com outras pessoas. Para elas saberem dessa dica maravilhosa. E muito útil. Para mim, é muito útil, viu? E ela fica muito bonitinha. Fica rostica. Gosto bastante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal.